Aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, no estômago do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da Diretoria de Assuntos Legislativos da Confederação Nacional das Seguradoras, encaminhando parecer e solicitando que esta comissão seja contrária ao projeto de lei número 1080 de 2023, de autoria do deputado Ulisses Gomes, que proíbe as operadoras privadas de plano de saúde de suspenderem ou cancelarem, sem justa causa e sem prévio aviso, o fornecimento de seus serviços a consumidores com transtorno do espectro autista, TEA, no âmbito do Estado e das outras providências. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Chega a esta presidência requerimento de autoria do deputado Charles Santos, solicitando que sejam apreciados, em último, invertendo a ordem do dia, as seguintes proposições. Projeto de lei número 3108, de 2021, 181, 780, 908, 956 e 1.195, todos de 2023, nesta ordem. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 3.088, de 2015, primeiro turno, institui a política estadual de assistência à saúde do estudante no âmbito da rede pública de educação básica, de autoria do deputado Cristiano Silveira, relatoria do deputado Lucas Lasmar, a quem o indago está em condição da apresentação do parecer. Sim. Com a palavra o deputado Lucas Lasmar. De autoria do deputado Cristiano Silveira, o projeto de lei 3.088, de 2015, institui a política estadual de assistência à saúde do estudante no âmbito da rede pública de educação básica. Publicaram no Diário do Legislativo, de 19 de novembro de 2015, a proposição foi encaminhada às comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, Educação, Ciências e Tecnologia. Em cumprimento dos dispostos do artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foram anexadas as proposições aos projetos de lei 2.056, de 2019, de autoria do deputado Alex Santiago, que institui a diretriz estadual de educação para a saúde no âmbito da rede estadual de ensino e das outras providências. 152.2023, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, que dispõe sobre a criação do programa de saúde na escola no âmbito da rede estadual de ensino do Estado e das outras providências. E 484.2023, de autoria do deputado Maria Clara Mar, que cria o programa de saúde mental para a comunidade escolar, nas unidades escolares públicas do Estado. O projeto de lei e análise visa instituir, na rede pública da educação básica, a política estadual de assistência à saúde dos estudantes, que tem como finalidade contribuir para a formação integral dos educados por meio de ações de promoção de saúde. Artigo 1º. Ele estabelece as diretrizes e objetivos dessa política. Artigo 2º e 3º. Bem como fixações que devem orientar sua implementação. Artigo 4º. Trata-se de um tema que afeta a educação e a promoção e defesa da saúde, que, de acordo com o artigo 24, inciso 9º e 12º da Constituição da República, são matérias de competências legislativas concorrentes à União, aos Estados e ao Distrito Federal. Ademais, o objeto do projeto de lei não se encontra entre aqueles de iniciativa privativa, indicados no artigo 66 da Constituição do Estado. Não vislumbramos, portanto, óbvio-se jurídico condicional do processo legislativo por iniciativa parlamentar. Por fim, verifica-se que, por determinação de decisão normativa da presidência nº 12, de 2003, essa comissão deve também se pronunciar a respeito das proposições anexadas aos projetos de lei sobre comentado. Todos os artigos aqui apresentados se aplicam também a eles, tendo em vista a semelhança que guardam com a proposição em análise. Conclusão. Em face do expulso, concluímos pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade do projeto de lei nº 3.081, 2015. Parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 959, de 2019, primeiro turno, altera a lei nº 10.379, de 10 de janeiro de 1991, que reconhece oficialmente no Estado, como meio de comunicação objetiva e de uso corrente, a linguagem gestual codificada na língua brasileira de sinais, libras. De autoria do deputado Zé Guilherme, de minha relatoria, estou apresentando requerimento para que, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado e Educação para que informe sobre o modo como o conteúdo libras, língua brasileira de sinais, é abordado na educação básica da rede estadual e também sobre o conteúdo da proposição. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O projeto de lei 2.348, de 2020, primeiro turno, institui a política estadual de estímulo ao empreendedorismo do jovem do campo e das outras providências, de autoria do deputado Cleitinho Azevedo, relatoria do deputado Bruno Engels, está retirada de pauta por ausência de pressupostos regimentais. O projeto de lei 2.997, 2021, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Antônio Dias o imóvel que especifica. de autoria do deputado Celinho Sintrossel, relatoria do deputado Lucas Lasmar, que em Dago está em condição de demissão do parecer. Sim, com a palavra, deputado Lucas Lasmar. De autoria do deputado Celinho Sintrossel, o projeto de lei empígrafa e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Antônio Dias o imóvel que se especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo de 12 de 8 de 2021 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e da Administração Pública. Cabe a este órgão colegiado a examinar preliminarmente a proposição em seu aspecto jurídico, constitucional e legal, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 3º, alínea A, do Regimento Interno. Em 28 de novembro de 2021, essa relatoria solicitou o projeto, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, que fosse encaminhada à Secretaria de Estado de Governo, a SEGOV, para que essa manifestasse sobre a situação efetiva do imóvel e, se há algum óbvio, se há transferência do domínio pleiteado. Fundamentação. O projeto de lei 2.997-2021 tem como objetivo autorizar o poder executivo a doar ao município de Barão de Cocás ou imóvel com área de... Espera aí, só um minutinho. Eu também tirei. Cadê o risado? Cadê o risado? Tá, tá. Aqui está falando de dois minutos. Eu pedi para segurar para o... Presidente. Vamos suspender por... Dois minutos para entendimento. Obrigado. ...situado na rua 12 de outubro, naquele município, registrado sobre o número 4.672, folha 51, número 3F, do cartório de registro de imóveis da comarca de Ipatinga. A proposição estabelece que a bem destina-se à construção de uma casa de apoio aos idosos. Determina ainda que o imóvel reverterá o patrimônio do Estado se, findo ao prazo de 10 anos contados, a lavratura da escritura de doação não lhe tiver dada a destinação definida. O próprio autor apresentou a proposta de emenda número 1, por meio da qual também pretende autorizar a doação ao mesmo município, com a mesma finalidade do imóvel, com essa área de 800 metros quadrados, registrado sobre o número 4.268, a folha 235 do livro 3E, do cartório de registro de imóveis da comarca de Antônio Dias. Para transferência do domínio do patrimônio público, ainda para outro ente da federação, o artigo 18 da Constituição Mineira exige avaliar prévia autorização legislativa prévia autorização legislativa e licitação, excepcionando-se a última exigência quando se trata de doação e permuta na forma da lei. Há que se observar também que o artigo 76 da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, que institui normas de licitação e contrato de administração pública para bens móveis, o inciso 1 deste dispositivo exige autorização legislativa e licitação na modalidade de leilão. Dispensa esse último caso de doação, conforme previsto em lei. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 2.997-2021, na forma do substitutivo número 1. A seguir, redigido. Substitutivo número 1. Autoriza o Poder Executivo adorado ao município de Antônio de os imóveis que especificam. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreto. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado adorado ao município de Antônio de Dias os seguintes imóveis registrados no cartório de registro de imóveis da comarca de Antônio de Dias. Primeiro imóvel. Imóvel com área de 825 metros, situado na rua 12 de outubro, naquele município, registrado sob o número 4.672, a folha 51 do livro 3F. Imóvel 2, com área de 800 metros quadrados, situado na rua Sítio, naquele município, registrado sob o número 4.268, a folha 265 do livro E. Parágrafo único. Os imóveis que se referem aos incisos 1º e 2º, o CAPT, destinam-se ao funcionamento de uma casa de apoio aos idosos. Artigo 2º. Os imóveis que tratam dessa lei reverterão o patrimônio do doador se, ao prazo de cinco anos, contados a lavratura da escritura pública de doação não lhes estivesse sido dada a destinação prevista para a árvore do artigo 1º. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor da data de sua publicação. Até o prazo aqui está errado. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 3.440, de 2022, 1º turno, autoriza a criação do programa de diagnóstico e tratamento do linfedema no âmbito do Estado. De autoria do deputado Betão, relatoria do deputado Lucas Lasmar. Indaga o relator se está em condição de demissão do parecer. Hoje é meu dia, não é? Hoje é. Sim. Com a palavra do deputado Lucas Lasmar. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 3.440, de 2022. Relatório. De autoria do deputado Betão, o projeto em análise autoriza a criação do programa de diagnóstico e tratamento do linfedema no âmbito do Estado. Fundamentação. O projeto em análise visa autorizar o Poder Executivo Estadual a criar o programa de diagnóstico e tratamento do linfedema a ser realizado por médicos especialistas nas especialidades de angiologia e ou cirurgia vascular por fisioterapeutas e psicopedagogos especializados. Este é um tema que afeta a proteção à defesa da saúde, que, de acordo com o artigo 24, inciso 12º da Constituição da República, são matérias de competência legislativa concorrente à União, aos Estados e do Distrito Federal. Ademais, o objeto do projeto de lei não se encontra entre aqueles de iniciativa privativa, indicados no artigo 62 da Constituição do Estado. Não vislumbramos, portanto, óbvio-se jurídico-constitucional a deflagração do projeto legislativo por iniciativa parlamentar. Entretanto, em que pese a nobre intenção do autor, observa-se que o projeto em análise busca dar um status legal à matéria, que, por sua natureza, tem caráter eminentemente administrativo, situado no campo do Poder Executivo. Por essa razão, ressalta-se que a CCJ já se manifestou diversas vezes pela inconstitucionalidade, antijuridicidade e ilegalidade de projetos de lei que visam instituir ações ou programas de natureza administrativa. Contudo, obstante esse vício formal do projeto em visar a instituição de programas, desculpa, de uma ação administrativa, seu escopo principal é criar diretrizes políticas para ações do Estado de Minas Gerais, voltada para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do linfedema. Por isso, apresentamos, ao final desse parecer, o substitutivo número 1. Conclusão. Pela razão exposta, concluímos pela juridicidade, condicionalidade e ilegalidade do projeto de lei 3.440, de 2021, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Estabelece diretrizes para as ações do Estado voltadas para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do linfedema. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. As ações do Estado que visam a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do linfedema serão observadas as seguintes diretrizes. Primeiro. Incentiva a realização de campanhas de divulgação das causas da doença, da importância do diagnóstico, dos sintomas, das possíveis formas de prevenção e do tratamento existente. Segundo. Garantia do acesso ao diagnóstico e ao tratamento integral para o linfedema, incluindo o tratamento medicamentoso, cirúrgico, fisioterápico, psicoterápico e médicos especializados, de acordo com os protocolos químicos e as diretrizes terapêuticas aos órgãos públicos de saúde. Terceiro. Incentiva a criação de banco de dados sobre o linfedema e a realização de pesquisas na área da saúde. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 4.081 de 2022, primeiro turno, altera a lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 e consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais. De autoria do deputado Cristiano Silveira, de relatoria do deputado Lucas Lasmar. Indago ao relator, está em condição da emissão do parecer. Há uma água para o Lucas aí. Sim. Com a palavra o deputado Lucas Lasmar. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O deputado é esse que subscreve, na condição de relator do projeto de lei 4.081 de 2022, de autoria do deputado Cristiano Silveira, que altera a lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais. Requer a vossa senhoria, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado da Fazenda, para que a paz se informe ao impacto orçamentário e financeiro da medida constante no projeto e, a presente, os motivos da diferença dos valores da taxa em questão com os demais estados da região sudeste, conforme informado pelo autor. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 203 de 2023, primeiro turno, dispõe sobre o programa Cozinha Solidária no Estado, de autoria da deputada Bela Gonçalves, relatoria do deputado doutor Jean Freire, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor João Freire. Perdão, pulei. Vamos voltar a fita aqui. Desculpa, doutor Jean. Chamo o projeto de lei 49 de 2023, primeiro turno, acrescento o inciso ao artigo 4º da lei nº 22.256, de 27 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado, de autoria do deputado Charles Santos, da minha relatoria, da qual eu já passo a leitura do parecer. De autoria do deputado Charles Santos, o projeto de lei nº 49 de 2023, acrescenta e incisa ao artigo 4º da lei nº 22.256, de 27 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência do Estado. Publicada no Diário Legislativo, de 25 de julho de 2023, a proposição foi encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa dos Direitos da Mulher. Em cumprimento ao disposto no artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foi anexada a proposição ao projeto de lei nº 720, de 2023, de autoria do deputado Enes Cândido, que institui o programa de capacitação profissional e geração de renda para vítimas de violência doméstica. O projeto de lei análise visa determinar que o Estado desenvolva e amplie os mecanismos destinados a fomentar a oferta de vagas de emprego a mulheres vítimas de violência por empresas prestadoras de serviços por ele contratadas. O reconhecimento da vulnerabilidade da mulher à violência tem mobilizado diversos países a efetuar mudanças importantes nas políticas nacionais, regionais e internacionais, abordando a questão da violência baseada em gênero. No Brasil, destaca-se a promulgação da Lei Federal nº 11.340, de 2006, a chamada Lei Maria da Penha, que representa o reconhecimento do Estado brasileiro de que a violência doméstica e familiar contra a mulher é um fato social relevante, nocivo e merecedor da intervenção estatal para coibir sua ocorrência e prevenir sua proliferação, bem como que ela representa um fenômeno que repercute em medidas integrativas de garantias relacionadas ao trabalho e à renda. A referida lei, que no dizer da desembargadora Maria Berenice Dias, busca nada mais do que resgatar a cidadania feminina, impõe a realização de ações afirmativas a cargo das diferentes esferas do Estado brasileiro em favor das mulheres vítimas de violência intrafamiliar ou doméstica. Essa lei federal tem fundamento de validade e visa dar concretude ao disposto no artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal. Neste contexto normativo, conclui-se que compete ao Estado legislar sobre política de proteção e amparo à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Portanto, inexiste vedação constitucional a que o Estado trate da matéria mediante lei, devendo a proposta ser apreciada por esta Casa Legislativa nos termos que dispõe o artigo 61, inciso 19 da Constituição Mineira. E não se vislumbra, ademais, vício do que tange a inauguração do processo legislativo, pois a matéria de que cogita a proposição não se encontra rolada entre as de iniciativa privativa previstas no artigo 66 da Constituição do Estado. O Estado de Minas Gerais, no uso dessa sua competência, promulgou a Lei nº 22.256, de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. No seu artigo 4º, descreve que, na implementação da política de que trata, poderão ser adotadas ações voltadas para a criação de bancos de empregos para mulheres vítimas de violência, com a participação de entidades e órgãos públicos estaduais, federais e municipais, e o estabelecimento de parcerias com o setor privado, observadas a vocação profissional da beneficiária e a busca de padrões remuneratórios compatíveis com os praticados no mercado de trabalho. O projeto de lei nº 49, de 2023, complementa este dispositivo ao prever que ao Estado caberá o incremento de parcerias com as empresas prestadoras de serviços por ele contratadas, com vistas ao apromeitamento das vagas de emprego por mulheres vítimas de violência, cadastradas do Banco de Empregos, a que se refere à Lei nº 22.256, de 2016. Por isso, não vislumbramos obstáculos jurídico-constitucionais para a tramitação da matéria nesta Casa. Apresentamos ao final deste parecer o substitutivo nº 1 para a realização de adequações legais. Ressalta-se, por fim, que, por determinação da decisão normativa da presidência nº 12, de 2003, esta comissão deve também se pronunciar a respeito da proposição anexada ao projeto de lei sob comenta. Todos os argumentos aqui apresentados se aplicam também a ele, tendo em vista a semelhança que guarda com a proposição em análise. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade do projeto de lei nº 49, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substutivo nº 1. Acrescenta o inciso 10 ao artigo 4º da Lei nº 22.256, de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 4º da Lei nº 22.256, de 26 de julho de 2016, o seguinte inciso 10. Artigo 4º, inciso 10. Incremento de parcerias com as empresas prestadoras de serviços contratadas pelo Estado, com vistas ao aproveitamento das vagas de emprego por mulheres vítimas de violência cadastradas no Banco de Empregos a que se refere o inciso 7 deste artigo. Artigo 2º, esta lei entre vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Para declaração de voto, senhor presidente. Para declaração de voto, deputado Charles Santos. Presidente, gostaria inicialmente agradecer a vossa excelência pelo brilhante parecer. Seguencialmente agradecer também aos nobres pares pelo voto favorável. Tenho certeza que não seria diferente, uma vez que a violência contra a mulher é algo que precisa ser extirpado da nossa sociedade. E o que estamos tratando aqui nada mais é do que valorizar o princípio da dignidade da pessoa humana. Este colegiado aqui é formado, digamos assim, infelizmente aqui só de homens, mas temos dentro dos nossos lares a figura da mulher, esposas, mães, filhas. E aqui na nossa consultoria estamos cercados por mulheres. Temos na nossa Assembleia aqui hoje uma bancada grande, líder Cássio, de deputadas que fazem de uma forma contundente a defesa e o enfrentamento contra a violência. E, como eu disse, um câncer que precisa ser extirpado da nossa sociedade, que é essa questão da violência, do feminicídio, infelizmente é algo crescente. E o que estamos prevendo e pretendendo neste projeto é a abertura de espaços para as mulheres vítimas de violência doméstica, para que elas tenham no mercado de trabalho maiores oportunidades e, como V. Exª bem prever neste substitutivo, a possibilidade de parceria em empresas. Portanto, quero fazer o agradecimento à V. Exª na esperança de que o projeto encontre nas outras comissões, especialmente nas comissões temáticas da Casa, encontre também o mesmo olhar dos nobres deputados, das deputadas e logo chegue também ao plenário e a gente tem aí uma lei que venha atender de forma célere às mulheres em nosso Estado. Portanto, Sr. Presidente, fica aqui o meu agradecimento à V. Exª e aos demais deputados. E fica aqui também o recado de que nós não toleraremos de forma nenhuma nenhum tipo de violência contra as mulheres em Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Projeto de Lei 203, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre o programa Cozinha Solidária no Estado, de autoria da deputada Bela Gonçalves, relatoria do deputado Dr. Jean Freire, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, Sr. Presidente. Com a palavra, o deputado Dr. Jean Freire. De autoria da deputada Bela Gonçalves, a proposição dispõe sobre o programa Cozinha Solidária no Estado de Minas Gerais. Publicado no Diário Legislativo 16 de 2023, foi a proposição anexada ao Projeto de Lei nº 3.357, de 2021, de minha autoria. A pedido da autora, a proposição em estudo foi desanexada e distribuída às comissões de Constituição e Justiça do Trabalho, da Previdência, da Assistência Social e da Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber pareceres no termo do artigo 188 do Regimento Interno. O Projeto de Lei Análise pretende instituir o programa Cozinha Solidária, que dispõe sobre a distribuição de alimentos preparados para consumo à população em situação de vulnerabilidade e risco social, incluindo a população em situação de rua. O referido programa será referência para ações de combate à fome e à má nutrição, promoção do direito à alimentação adequada e de atividades culturais, educativas, de promoção da garantia de direitos sociais, saúde, entre outras iniciativas. Nos termos do artigo 3º do projeto, o programa em questão tem como escopo fornecer alimentação gratuita, diariamente, e prioritariamente à população em situação de vulnerabilidade e risco social, incluindo a população em situação de rua, visando a promoção de polícias de segurança alimentar, nutricional e a ciência social, efetivação de direitos sociais, dignidade humana, resgate social e melhoria da qualidade de vida. Tem sido frequente a apresentação de projetos de lei de iniciativa parlamentar, dispondo sobre a criação de programas e campanhas ou simplesmente autorizando a executiva a instituir ações dessa natureza. O assunto é importante sobre a ótica do interesse público, porém delicado e apreciado, sobre a ótica do ordenamento constitucional. Por outro lado, a proposição trata fundamentalmente das garantias para a efetividade do direito humano à alimentação adequada, e insere isso no domínio da competência legislativa estadual por força do artigo 25 da Constituição da República, uma vez que dispõe sobre a organização do Estado, bem como por causa do disposto no artigo 23 da mesma Constituição, que atribui à União, aos Estados e Municípios, competência comum para cuidar da assistência social. Assim sendo, apresentamos ao final do parecer substitutivo e prevendo princípios e diretrizes referentes à matéria, mas esclarecemos que a eficácia da lei efetualmente, eventualmente originária do projeto em tela, exigirá o concurso da vontade do executivo, que detém competência privativa para as providências indispensáveis ao sucesso da medida. Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 203 de 2023, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Estabelece princípios e diretrizes para as ações do Estado voltadas para a distribuição de alimentos à população em situação de vulnerabilidade e risco social. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1. As ações do Estado voltadas para a distribuição de alimentos à população em situação de vulnerabilidade e risco social atenderão ao disposto nessa lei. Artigo 2. A implementação das ações a que se refere o artigo 1º observará os seguintes princípios e diretrizes. Inciso 1. Promoção de políticas de segurança alimentar, nutricional e de assistência social. 2. Efetivação de direitos sociais, dignidade humana, resgate social, melhoria da qualidade de vida da população. 3. Distribuição de renda e justiça social. 4. Fomento das atividades culturais, educativas, de promoção à garantia de direitos sociais e saúde, entre outras iniciativas voltadas para a população. 5. Soberania e segurança alimentar e nutricional. 6. Implementação de programas sociais. 7. Participação dos benefícios na formulação, na implementação e no controle das ações governamentais a que se refere o artigo 1º. Artigo 3º. As ações do Estado voltadas para a distribuição de alimentos à população em situação de vulnerabilidade e risco social terão os seguintes objetivos. Inciso 1º. Promover e garantir o direito à alimentação em conformidade com a política estadual de segurança alimentar, nutricional, centavos, pesantes. Segundo, disponibilizar espaços sanitariamente adequados para a alimentação. Terceiro, garantir o acesso à alimentação em qualidade e quantidade suficiente. Quarto, reduzir a fome e a insegurança nutricional. Quinto, incentivar práticas alimentares promotoras de saúde ambiental, cultural e econômico socialmente sustentáveis. Sexto, atender a população em situação de vulnerabilidade e risco social, contemplando a população em situação de rua. Sétimo, disseminar conceitos de educação alimentar e nutricional de aproveitar integral dos alimentos de aplicação de normas sanitárias para manipulação de alimentos. Oitavo, fomentar atividades culturais, educativas e de promoção de garantia de direitos sociais e saúde, entre outras iniciativas voltadas para a população. Nono, reduzir a vulnerabilidade social no campo através da integração da agricultura familiar nos fornecimentos de alimentos. Décimo, organizar e estruturar sistemas locais de abastecimento alimentar da produção e do consumo. Décimo, primeiro, fornecer alimento gratuito, geralmente e prioritariamente, à população em situação de vulnerabilidade e risco social, incluindo a população em situação de rua. Décimo, terceiro, disponibilizar conforme demanda, estruturas físicas de equipamentos públicos ou privados por meio de locação, parcerias, contratos, convênios ou outros ajustes. Artigo 4º. A implementação das ações de que trata essa lei se dará em consonância com a Polícia Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, Pesans, instituída pela Lei nº 22.806, de 29 de dezembro de 2017. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 329, de 2023, primeiro turno, confere ao município de Mirabela o título de capital estadual da Carne de Sol, de autoria do deputado Ricardo Campos, de relatoria do deputado doutor Jean Freire, a quem o indago está em condição de emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. A proposição em análise de autoria do deputado Ricardo Campos confere ao município de Mirabela o título de capital estadual da Carne de Sol. Fundamentação. O projeto sob comento pretende conceder ao município de Mirabela o título de capital estadual da Carne de Sol. Segundo o autor da proposição, Mirabela é conhecida pela qualidade de sua famosa Carne de Sol. Essa iguaria é tão importante para a cidade. Em Mirabela já é considerada a capital de Carne de Sol em Minas Gerais, sendo referência no processo de produção, na qualidade do produto, na comercialização, pois é muito apreciada por moradores da região e por turistas. Vamos conceder esse título oficialmente por meio de uma lei estadual como um reconhecimento do trabalho dos produtores do valor cultural e gastronômico de um alimento tão importante para a região. O processo de produção de carne de sol em Mirabela é uma tradição que passa de geração em geração e envolve técnicas artesanais que preservam o sabor e a qualidade da carne. Além disso, o clima seco e ensolarado da região favorece o processo de secagem da carne, garantindo um produto final com textura e sabor únicos. O que concerne aos aspectos constitucionais de competência dessa comissão, não vislumbramos óbvios jurídicos que possam impedir a tramitação da matéria. Em primeiro lugar, porque, quanto à iniciativa parlamentar para inaugurar o processo legislativo, o artigo 66 da Constituição do Estado não impõe nenhuma resolução a tal procedimento. Por fim, não podemos perder de vista que a atribuição do título de capital estadual de algum produto envolve sempre um juízo comparativo entre o município e os demais. Equivale dizer que, ao aprovarmos uma lei na qual uma cidade é apontada como capital de um determinado produto, as outras cidades nas quais o produto também está presente são imediatamente colocadas em um plano diferente em relação àquela que aponta como capital, apontada como capital. Logo, para que seja possível afirmar que determinada cidade é a capital de algum produto, seria conveniente, além da comprovação de sua liderança na matéria, a verificação do reconhecimento dessa posição de destaque em âmbito regional. Essas são questões que, embora digam respeito ao mérito da proposição, guardam relação com a presunção de legitimidade dos atos legislativos e, portanto, recomendamos que sejam objeto de avaliação pelas comissões de mérito. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei nº 329 de 2023. Esse é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 426 de 2023, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a alienar onerosamente o imóvel que especifica e dá outras providências. De autoria do deputado Raul Belém, relatoria do deputado Charles Santos, a quem eu indago está em condição da emissão do parecer. Estou em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 426 de 2023, de autoria do deputado Raul Belém. O projeto de lei tem por escopo autorizar o Poder Executivo a alienar onerosamente o imóvel vinculado ao Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, com área de 3.646, de alienar onerosamente o imóvel vinculado ao Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, com área de 3.646 metros quadrados, situado na rua Ituiutaba, 582, esquina da rua Ituiutaba, com a avenida Floriano Peixoto, no bairro Aparecida, município de Uberlândia, determinando a aplicação do recurso proveniente da alienação na aplicação e reforma de outras unidades operacionais do Corpo de Bombeiros situadas no mesmo município. O artigo 2º da proposição determina que a alienação será precedida de avaliação e licitação na modalidade leilão, observado o dispositivo na Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021. O artigo 3º estabelece os valores mínimos para a alienação, com base no valor de mercado estabelecido em laudo de avaliação. Os artigos 4º e 5º estabelecem prazo para desocupação em entrega do imóvel ao novo proprietário e o direito deste de visitar o imóvel após o pagamento. Inicialmente, é importante esclarecer que os bens públicos estão sujeitos a regime jurídico especial e, em decorrência disso, enquanto conservarem a sua afetação pública, são prestigiados pela cláusula de inalienabilidade, o que impede sua transferência a terceiros, conforme dispõe o artigo 100 do Código Civil. Essa proteção tem por objetivo obstar a dilapidação patrimonial, que pode ser levada a efeito por maus administradores públicos e, assim, salvaguardar a continuidade dos serviços prestados pelo Estado. Todavia, a administração pública pode, evidentemente, realizar certas operações envolvendo imóveis de seu patrimônio sem violar a referida cláusula, desde que obedeça aos preceitos e requisitos previstos no ordenamento jurídico. A alienação dos bens desafetados é expressamente admitida pela Constituição do Estado e pela Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, que institui normas para licitações e contratos da administração pública. Alienar é termo genérico que designa a prática de qualquer ato que tenha o efeito de transferir o domínio de certa coisa de uma pessoa para outra, podendo dar-se por venda, troca, doação, da ação de pagamento, entre outras diversas hipóteses. A autorização pretendida corresponde à operação de caráter oneroso, havendo contrapartida economicamente aferível em favor do Estado. As regras básicas atinentes à alienação de bens imóveis pelo Estado constam, como já destacado, na Constituição mineira e na Lei Federal 14.133, de 2021, cujos comandos são de observância obrigatória para todas as entidades da federação. Ao tratar da alienação de imóveis do Estado, o artigo 18 da Constituição Estadual exige autorização legislativa, avaliação prévia e licitação, salvo nos casos de permuta e doação observada a lei. Por seu turno, o artigo 76 da Lei Federal, número 14.133, de 2021, prevê como requisitos para a alienação de bens de órgãos da administração direta, inclusive os pertencentes às autarquias e as fundações, a existência de interesse público devidamente justificado, a autorização legislativa, a avaliação prévia e a licitação na modalidade leilão dispensada, esta última, nos casos tipificados na lei. Em análise inicial da documentação que instrui o presente processo, esta relatoria solicitou, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, fosse a matéria encaminhada à Secretaria de Estado de Governo para que informasse esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel que se pretende alienar e se haveria impedimento para a realização da operação vislumbrada, ressaltando a vinculação atual do bem ao uso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Em resposta, a Secretaria de Governo enviou a nota técnica, número 10, 2023, da Secretaria de Estado de Fazenda, CEF, que informou que o imóvel que se pretende alienar, embora atualmente ocupado por setores do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, não atende às necessidades da instituição, além de demandar reformas e manutenções de custo elevado. Portanto, seu melhor aproveitamento se daria com a alienação e, consequentemente, reversão dos recursos arrecadados em investimentos em outras estruturas da instituição no município de Uberlândia. Por fim, a CEF propôs alterações no projeto com a finalidade de abrir opções para o melhor aproveitamento econômico da alienação do imóvel. Verifica-se, desse modo, que o bem tratado por esta proposição está sendo usado pela administração pública de forma apenas provisória, podendo ser alienado sem nenhum prejuízo para a prestação do serviço público. A partir de sua desafetação, constituirá patrimônio disponível do poder público em relação ao qual o Estado exerce direito de propriedade de forma análoga ao que ocorre no âmbito do direito privado. Nesse contexto, e tendo em vista o disposto nos artigos 100 e 101 do Código Civil, entendemos ser impróprio conceder à administração pública prazo para desocupação e entrega do imóvel ao novo proprietário, uma vez que a efetivação da alienação dependerá de sua prévia desafetação. Com relação à necessidade de avaliação prévia, é importante observar que os artigos 10 e 13 do Decreto 46.467, de 2014, que dispõem sobre a gestão de imóveis patrimoniais no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional, alterado pelo Decreto 48.280, de 8 de 10 de 2021, determinam que o bem seja avaliado segundo seu valor de mercado, do valor venal ou do valor referência, consideradas suas características físicas e econômicas, a partir de exames, visturias e pesquisas do comportamento do mercado local e dos elementos formadores de valor, e que os laudos de avaliação de valor de mercado terão prazo de validade de, no máximo, 12 meses, permitida a revalidação, uma única vez, por igual período. Outro sim, a operação deverá ser precedida de licitação na modalidade leilão, exigência constante no artigo 76, inciso I da Lei Federal, 14.133, de 2021. A previsão de que os recursos obtidos serão creditados na conta alienação de bens e classificados como receita de capital, observado o disposto no artigo 44 da Lei Complementar Federal, número 101, de 2000, é também de observância obrigatória, pois esse dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal veda a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinado por lei aos regimes de previdência social. Por fim, no que tange à exigência de interesse público devidamente justificado, cumpre destacar que a operação vislumbrada no projeto em exame é de caráter oneroso, devendo necessariamente haver alguma contrapartida econômica em favor do Estado. Por tal motivo, e tendo em conta as normas legais e infralegais que estabelecem a indispensabilidade de avaliação atualizada do imóvel envolvido, entendemos que a verificação da oportunidade e da conveniência da operação concreta se mostra despicienda, pois o caráter oneroso do negócio jurídico torna pressuposto o atendimento do interesse público. Por essas razões, não há óbice à tramitação da matéria. Todavia, apresentamos ao fim deste parecer o substitutivo número 1, com o propósito de incorporar as sugestões da SEF e inserir cláusulas relativas à utilização dos recursos, em conformidade com a Lei Complementar Federal, número 101, de 2000, e à observância dos requisitos previstos na Lei Federal nº 14.133, de 2021, a fim de suprimir as disposições relativas ao prazo para a desafetação do imóvel e adequar o texto da proposição à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 426, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Substitutivo nº 1. Autoriza o Poder Executivo a alienar onerosamente o imóvel que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo nº 1. Artigo 1º, perdão. Fica o Poder Executivo autorizado a alienar onerosamente o imóvel com área de 3.646 m², situado na Avenida Floriano Peixoto, no município de Uberlândia, registrado sob o número 82.740 do livro 2, no cartório do primeiro ofício de registro de imóveis da comarca de Uberlândia. Parágrafo único. Os recursos provenientes da alienação de que trata o caput serão creditados na conta alienação de bens e classificados como receita de capital, em observância ao disposto no artigo 44 da Lei Complementar Federal, nº 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º, o imóvel de que trata esta lei poderá, conforme o interesse do Estado, ser objeto de venda da ação em pagamento, permuta por outro imóvel, produto ou serviço, da ação em garantia de operação financeira ou incorporação para fins de integralização de participação em capital social de empresa controlada pelo Estado. Artigo 3º, fica o Estado autorizado a destinar o imóvel de que trata esta lei ou o produto de sua alienação à integralização de cotas em fundos de investimento imobiliário ou em fundos de investimento em participação constituído na forma de legislação aplicável. Artigo 4º, a alienação do imóvel por meio de incorporação a que se refere o artigo 2º, terá como objetivo a integralização de aumento da participação do Estado em capital social de empresa controlada pelo Estado. Parágrafo único. Fica assegurado ao Estado o direito de reaquisição do imóvel alienado nos termos do CAPT em valor a ser apurado quando da reaquisição. Artigo 5º, a alienação do imóvel de que trata esta lei será precedida de avaliação e licitação da modalidade leilão atendidas às disposições da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021. Artigo 6º, o preço mínimo para alienação do imóvel de que trata esta lei será o valor de mercado do imóvel estabelecido em laudo de avaliação, cujo prazo de validade será de, no máximo, 12 meses, permitida a revalidação uma única vez por igual período. Artigo 7º, fica excluída do anexo 1º da Lei 22.606, de 20 de julho de 2017, a linha referente ao imóvel do Código 010132, dígito 0. Artigo 8º, esta lei entre vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 766-2023, primeiro turno, reconhece a psicultura ornamental da micro-região de Muriaé como de relevante interesse econômico e social do Estado. De autoria do deputado Grego da Fundação, relatoria do deputado Bruno Engler, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Grego da Fundação, a proposição em epígrafe reconhece a psicultura ornamental da micro-região de Muriaé como de relevante interesse econômico e social do Estado. No tocante à repartição de competências, o inciso 8º do artigo 23 da Constituição da República estabelece que fomentar a produção agropecuária é competência comum à União, aos Estados e aos municípios. Em relação à competência para deflagrar o processo legislativo, tratando-se de proposição cuja finalidade é destacar e valorizar o impacto social e econômico de instituição, não resta configurada nenhuma das hipóteses de iniciativa reservada presente no artigo 65 da Constituição mineira. Quanto ao conteúdo do artigo 2º da proposição, embora meritório, ele contém prescrições que não coadunam com a natureza da proposição. Dessa forma, para aprimorar a redação do projeto, apresentamos a emenda supressiva que consta da conclusão deste parecer. Por fim, esclarecemos que não compete a essa comissão se pronunciar sob o mérito da proposta, cabendo à Comissão de Agropecuária e Agroindústria a seguir realizar essa tarefa com base nos elementos fácticos que dispõe. Em face do exposto, concluímos a juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 766, com a emenda nº 1 a seguir apresentada. Emenda nº 1. Suprima-se o artigo 2º. Este é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 954-2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o evento Semana Santa no município de Oliveira, de autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado doutor Jean Freire, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria do deputado Lucas Lasmar, a proposição em PIV reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o evento Semana Santa no município de Oliveira. A proposição em análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a Semana Santa do município de Oliveira. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 23, deciso 7º da Constituição da República confere à união aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artista, turista e paisagista. Com efeito, foi editada em 2022 a Lei nº 24.219, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. Por sua vez, leis de reconhecimento do relevante interesse cultural contêm título de natureza honorífica, cuja finalidade é valorizar, promover e difundir a cultura mineira e as manifestações, expressões e bens que reforcem nossas identidades, memória coletiva e sentimento de pertencimento aos grupos formadores de nossa sociedade. Essas leis não guardam relação com as medidas, de acautelamento, antes mencionadas, que são próprias do Poder Executivo. Por fim, esclarecemos que não compete a essa comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta, cabendo à Comissão de Cultura, a seguir realizar exames com base nos elementos fáticos de que dispõe. Conclusão. Em fase do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 954-2023, na forma apresentada. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei... Não, não, esse é o... Esse é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Palavra, presidente. Com a palavra, deputado Lucas. Bom, esse projeto de lei 954-2023 tem como objetivo a gente reconhecer com relevante interesse cultural do Estado o evento da Semana Santa no município de Oliveira, que tem um grande movimento cultural e também religioso em toda a cidade, perfazendo uma semana de vários eventos. Na segunda-feira, a gente tem a posição do depósito. Na terça-feira, Santa, ocorre a grande procissão do encontro. Na quarta-feira, Santa, a procissão de dores, que sai da Igreja dos Passos, parando em cada um dos passinhos e termina a pregação com a contemplação das sete dores de Nossa Senhora. Na quinta-feira, Santa, começa o trídeo sacro. Na sexta-feira, Santa, celebramos a ação litúrgica da morte de Cristo. E, no sábado santo, é realizada a noite da Vigília Pascual. No domingo, tem o domingo da Páscoa, após a missa, temos a procissão da ressurreição. Nós estamos falando em torno de quase 10 mil pessoas que fazem todo esse ritual tão lindo de reconhecermos a importância de Jesus, o fortalecimento da Igreja Católica. Eu sou católico. Então, esse é um pequeno passo para que possamos ter uma lei estadual reconhecendo, para que possamos fomentar ainda mais essa cadeia produtiva que impulsiona a economia do município. E também temos que lembrar que temos uma diocese que completou 70 anos este ano. Então, é um ponto importante de nós reconhecermos, principalmente aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Não havendo mais discussão, o parecer está em votação. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 1196, de 2023, primeiro turno, autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais a doar ao município de Carangola o imóvel que especifica. De autoria do governador Romeu Zema, de relatoria do deputado Charles Santos, a quem indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra o deputado Charles Santos. Projeto de Lei nº 1196, de 2023, tem por objetivo autorizar a Universidade do Estado de Minas, de Minas Gerais, o ENG, a doar ao município de Carangola o imóvel com área de aproximadamente 240 metros quadrados situado na Praça dos Estudantes, bairro Santo Efigênia, naquele município, registrado sob o número 1210, a folha 58 do livro 3B no segundo cartório de registro de imóveis da comarca de Carangola. As regras básicas que condicionam a alienação de bens públicos constam no artigo 18 da Constituição do Estado, que exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação para a alienação de imóveis. O dispositivo excepciona a exigência de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta na forma da lei. Cumpre salientar que, conforme informado na certidão de registro cartório, o terreno mede 51 metros de frente, com profundidade até o rio Carangola, está situado na Praça dos Estudantes. Além disso, consta que, antes de pertencer ao ENG, o bem era de propriedade da Fundação Fafili de Carangola, mas que, em face da Lei nº 20.807, de 26 de julho de 2013, foi incorporado pela UENG. Em adendo a respeito do dispositivo da proposição que prevê o condicionamento da doação discutida à disponibilidade de espaços adequados de convivência, tanto para a comunidade acadêmica quanto para a população em geral, compreendemos que tal menção visa garantir o uso público do bem. Assim, não há óbice a tramitação da matéria e análise. Todavia, apresentamos o substitutivo nº 1, redigido ao final deste parecer, para corrigir a descrição do imóvel e adequar o texto à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1.196, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, redigido a seguir. Substitutivo nº 1, autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais, o ENG, a doar ao município de Carangola, o imóvel que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta, artigo 1º, fica a Universidade do Estado de Minas Gerais, o ENG, autorizada a doar ao município de Carangola o imóvel com 51 m² de frente e profundidade até o rio Carangola, situado na Praça dos Estudantes, naquele município, registrado sob o número 1.210, a folha 51 do livro nº 3B, no segundo cartório de registro de imóveis penhores e hipotecas de Carangola. Parágrafo único. O imóvel descrito no caput destina-se à implantação de praça de alimentação e de espaço público de convivência. artigo 2º, a doação de que trata o artigo 1º, fica condicionada à reurbanização do imóvel e à manutenção de espaço adequado de convivência para a comunidade. Artigo 3º, o imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio da UENG, se fim do prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º, ou se a qualquer tempo for descumprida a condição prevista no artigo 2º. Artigo 4º, esta lei entre vigor na data de sua publicação, é o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Passamos agora à chamada dos projetos de lei que foram invertidos na pauta de autoria do deputado Tiago Cota. Projeto de lei 3.108, de 2021, primeiro turno, altera a lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto de arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. De autoria do deputado João Vítor Xavier, relatoria do deputado Tiago Cota, que o indago está em condição da emissão do parecer. Com a palavra, deputado Tiago Cota. De autoria do deputado João Vítor Xavier, a proposta do empígrafo altera a lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto de arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. A proposição sobre o comento tem por escopo alterar a lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. Mais especificamente, o projeto altera o artigo 5º, que dispõe sobre o critério de saúde para estabelecer nova forma de distribuição. No que diz respeito ao projeto de lei em tela, que tem por objetivo alterar a distribuição do critério de saúde, cumpre dizer que inexiste nova norma instituidora de iniciativa legislativa privativa para deflagrar processo legislativo em relação a essa matéria. Além disso, a matéria se insere no domínio da competência legislativa estadual, conforme estabelece o inciso 1º do artigo 24 da Constituição Federal, segundo ao qual compete a União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre direito tributário e financeiro. Ademais, o artigo 61, parágrafo 3º da Constituição Federal, dispõe que lei deve disciplinar a matéria, o que insere na órbita da competência desta Casa todas as propostas que dizem respeito ao sistema tributário estadual, arrecadação e distribuição de rendas. A conveniência e a oportunidade da medida contida no projeto, bem como os aspectos financeiros e orçamentários decorrentes da sua aplicação, serão devidamente analisados nas pertinentes comissões de mérito. Portanto, para conclusão, diante do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade da Lei 3.108 de 2021. Presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 181 de 2023, primeiro turno, cria multa administrativa no âmbito do Estado para a pessoa que invadir local destinado a culto religioso ou impedir ou perturbar cerimônia religiosa e da outras providências. De autoria do deputado Alê Portela, relatoria do deputado Tiago Cota, que o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. A palavra do deputado Tiago Cota. De autoria do deputado Alê Portela, o projeto de lei análise cria multa administrativa no âmbito do Estado para a pessoa que invadir local destinado a culto religioso ou impedir e perturbar cerimônia religiosa e da outras providências. O projeto de lei, número 181 de 2023, pretende sancionar administrativamente aquele que invadir local destinado a culto religioso e ou impedir ou perturbar cerimônia religiosa. Para tanto, define como perturbação a insistência em permanecer no local do culto em atitude contrária às determinações da liderança religiosa responsável pela reunião. Em seguida, fixa o valor das sanções e prevê sua aplicação em dobro quando sua prática tiver motivação política ou houver um emprego de violência ou grave ameaça na sua prática. Por fim, há proposição fixa o destino das receitas decorrentes das mútuas eventualmente aplicadas em razão de sua incidência. Entendemos que o projeto de lei em análise dispõe sobre o exercício do poder de polícia administrativa do Estado nos exatos termos dos dispostos do artigo 78 do Código Tributário Nacional. O exercício do poder de política administrativa é a manifestação da autonomia administrativa otorgada pela Constituição Federal aos Estados com base no artigo 18 combinado com o artigo 25, parágrafo 1º e subordina-se ao princípio da legalidade. Por isso, os atos de polícia administrativa estadual dependem da existência de lei estadual que preveja as hipóteses de seu exercício válido. Assim, entendemos que cabe ao Estado de Minas Gerais exislar sobre a matéria. O tema a ser disciplinado pela proposição e análise não se insere naqueles cuja iniciativa para inaugurar o processo administrativo é privativa do governador previstas no artigo 66 para a terceira Constituição do Estado. Entendemos, porém, não ser possível que a proposição fixe a destinação dos recursos arrecadados com as multas eventualmente aplicadas para sua incidência por se tratar de matéria orçamentária de iniciativa privativa do governador do Estado para inaugurar o processo legislativo que verse sobre a matéria. Para promover as adequações necessárias, apresentamos, ao final deste parecer, o substitutivo número 1. Para conclusão, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 181, de 23, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Cria multa administrativa no âmbito do Estado aplicável à pessoa que invadir o local destinado a culto religioso e dá outras providências. Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. É sancionado com multa administrativa prevista nessa lei aquele que invadir o local destinado a culto religioso, impedir ou perturbar a cerimônia religiosa. Artigo 2º. Como parágrafo único, para fim da aplicação da multa prevista no capítulo deste artigo, entende-se como perturbação qualquer insistência em permanecer no local de culto em atitude contrária às determinações da liderança religiosa responsável pela reunião. Artigo 2º. As condutas previstas no artigo 1º serão sujeitas às seguintes sanções. 500 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais, 1.000 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais em caso de reincidência. Artigo 3º. As multas serão aplicadas em dobro se verificada a motivação política do agente infrator ou, no caso do emprego, de violência ou grave ameaça. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o meu relatório, presidente. O seu parecer está em discussão. Sr. Presidente, eu gostaria de pedir vista. Concedida à vista ao deputado doutor Jean Freire. Projeto de lei 780-2023, 1º turno, confere ao município de João Molevário o título de capital estadual do Fio Máquina. De autoria do deputado Tito Torres, relatoria do deputado Tiago Cota. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 780-2023, a proposição e análise de autoria do deputado Tito Torres confere ao município de João Molevário o título de capital estadual do Fio Máquina. O projeto, sob comento, pretende conceder ao município de João Molevário o título de capital estadual do Fio Máquina. Segundo a justificação da proposição, João Molevário é um dos principais centros nacionais produtores do Fio Máquina, produto siderúrgico, que é utilizado como matéria-prima para a fabricação de diversos produtos de aço, como arames, para lã de aço, fixadores, eletrodos e solda MIG. E ainda aplicações em agropecuária, construção civil, eletrificação, cabos, linha branca, barras de construção mecânica, molas, coidais, hastes de amortecedores, indústria automobilística, entre outros. No que concerne aos aspectos condicionais da competência dessa comissão, não vislumbramos óbice jurídico para que possa impedir a tramitação da matéria. Em primeiro lugar, porque, contudo, a iniciativa parlamentar para inaugurar o próximo legislativo, o artigo 66 da Constituição do Estado, não impõe nenhuma restrição a tal procedimento. Ademais, no que diz respeito à competência paralisada sobre o tema, a Carta Estadual se define no presente caso, pela teoria da predominância do interesse. Desse modo, a matéria pode ser tratada por lei estadual, tendo em vista o interesse nacional que caracteriza o processo, o projeto. Para conclusão, em face do exposto, concluímos pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei 780 de 23. Esse é o relator, presidente. Parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 908 de 2023, primeiro turno, acrescenta o artigo 5º A, a lei número 22.549, de 30 de junho de 2017, que institui o plano de regularização de créditos tributários, altera as leis 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 14.699, de 6 de agosto de 2003, 14.937, de 23 de dezembro de 2003, 14.941, de 29 de dezembro de 2003, 15.273, de 29 de julho de 2004, 19.971, de 27 de dezembro de 2011, 21.016, de 20 de dezembro de 2013, e 21.735, de 3 de agosto de 2015, e da outras providências. De autoria do deputado João Magalhães, relatoria do deputado Tiacota, a quem eu indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiacota. Apresento o requerimento, excelentíssimo senhor, presidente da Comissão de Condições de Justiça, O deputado que subscreve, na condição de relator do projeto de lei 908 de 2023, de autoria do deputado João Magalhães, que acrescenta o artigo 5º à lei nº 22.549, de 30 de junho de 2017, que institui o plano de regularização de créditos tributários, altera as leis 6.763, de 26 de dezembro de 1975, nº 14.699, de 6 de agosto de 2003, nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, nº 15.273, de 29 de julho de 2004, nº 19.971, de 27 de dezembro de 2011, nº 21.016, de 20 de dezembro de 2013, nº 21.735, de 3 de agosto de 2015, e da outras providências, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento intenso, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Fazenda para informe o impacto orçamentário e financeiro da medida constante no projeto, bem como se manifeste sob a sua viabilidade de sua implementação em face dos dispostos constitucionais e legais vigentes. Esse é o requerimento, presidente. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O projeto de lei 956, de 2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o evento Festa de São Batista, do distrito Morro de Ferro, município de Oliveira. Estou ouvindo. De autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado Tiago Cota, a quem eu indago se está em condição da emissão. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 956, de 2023, de autoria do deputado Lucas Lasmar, o projeto de lei 956, de 2023, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Festa de São João Batista, no distrito do Morro de Ferro, município de Oliveira. A proposição em análise pretende reconhecer como relevante interesse cultural do Estado a Festa de São João Batista, realizada anualmente no 24 de junho no distrito do Morro de Oliveira, no Morro do Ferro, município de Oliveira. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, em seu artigo 206, determina que constituem patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Quanto à competência sobre a matéria, o artigo 24 do inciso 7º da Constituição da República confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal, competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico-cultural, artístico, turístico e paisagístico. Assim, o reconhecimento em discussão deve tramitar sob a forma do projeto de lei, que pode ser tanto de iniciativa parlamentar quanto do governador do Estado. Devido à aprovação da Lei nº 24.219, de 2022, a proposição que promovem esse tipo de reconhecimento precisam ser atualizadas em relação à nova forma, norma em vigor. Para tanto, apresentamos o substitutivo nº 1 a seguir. Como conclusão, em fase do exposto, concluímos pela justiça de atos da legalidade do projeto de lei nº 956, de 2023, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de São João Batista, no discípio de Morro do Ferro, no município de Oliveira, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica reconhecido como relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de junho de 2022, a festa de São João Batista, no discípio de Morro do Ferro, no município de Oliveira. Artigo 2º. O reconhecimento de que trata esta lei, conforme dispõe no artigo 2º, da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bem expressões, manifestações culturais de diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Presidente, esse é o relatório. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam, quando se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado e das outras providências. De autoria do governador Romeu Zema, relatoria do deputado Tiago Cota. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1.195, de 2023, de autoria do governador do Estado, a proposição em epígrafe altera a lei de nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Publicado no Diário do Legislativo, de 9 de 8 de 1923, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição de Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e também de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Como a proposta de alteração da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, o chefe do Poder Executivo pretende incluir o parágrafo 9 do artigo 113, que trata da taxa de segurança pública, de modo a prever que, na hipótese em que o serviço de identificação veicular, que se trata de ato preparatório para o serviço regular do poder de polícia, for prestado por pessoa jurídica de direito público ou privado, credenciada pela Coordenadoria do Estado de Gestão de Trânsito, 7, o valor do preço público referente ao serviço deverá ser descontado do valor das taxas previstas nos sub-itens 4.1, 4.2, 4.4 e 4.6 da tabela D, observadas as condições previstas em regulamento. Artigo 1º da proposição. A proposição prevê ainda que a remuneração do serviço de vistoria de identificação veicular será feita à empresa credenciada mediante pagamento de preço público, que será estabelecido em decreto do Poder Executivo, artigo 2º do parágrafo único. Destacamos que a competência para legislar sobre direito tributário, nos termos do artigo 24, para inciso 1º da Constituição Federal, é concorrente entre União, Estado e Distrito Federal. Destacamos também que é competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte. A teor do artigo 22, parágrafo décimo da Constituição Federal, e que o artigo 22 da Lei Federal nº 9503, de 1997, qual seja o Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que compete aos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição. Credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito na forma estabelecida em norma do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. E a resolução do CONTRAN, nº 941, de 28 de março de 1922, altera a resolução do CONTRAN, nº 977, de 1922, que estabelece procedimentos para o exercício da atividade de vistoria de edificação veicular e a qual dispõe que tal atividade pode ser realizada pelos órgãos e entidades executivas, de trânsito do Estado e do Distrito Federal ou por pessoa jurídica do direito público ou privado, devidamente habilitada. Destacamos ainda o decreto de nº 48.553, de 27 de junho de 2022, alterado pelo decreto de nº 48.511, de 2022, que dispõe, no âmbito do Estado, sobre o credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado ou para a prestação de serviços de vistoria de identificação veicular. Referido o instrumento, explicita que a citada prestação de serviços de vistoria de identificação veicular consiste em atividade material e acessória de caráter meramente técnico e instrumental, a qual não implica em exercício do poder de polícia administrativa. Artigo 1º, parágrafo 1º. A Lei Federal nº 14.133, de 2021, artigo 79, dispõe acerca do credenciamento e das hipóteses de contratação em que poderá ser usado. O projeto de lei em exame explicita que as pessoas jurídicas de direito público ou privado estarão credenciadas a prestar serviços de vistoria veicular que não implicam em exercício do poder de polícia administrativa, mas tão somente ato preparatório para o exercício regular do poder de polícia. Ademais, a proposição cita expressamente que serão observadas as normas do CONTRAN, não adentrando na competência da União sobre o tema. Quanto à remuneração pelo serviço de vistoria de identificação veicular, o projeto dispõe que, se destinado à empresa credenciada, será por meio de preço público, possibilitando o desconto do valor do reverido preço público do valor das taxas de segurança pública previstas em sub-itens da tabela D, que dá a lei nº 6.763, de 1975. Assim, nos termos da proposição, mantém-se a possibilidade de remuneração do serviço por meio de taxa e abre-se a possibilidade de remuneração por meio de preço público, prevendo-se como medida de razoabilidade no tocante ao usuário. A possibilidade de desconto do valor pago a título de preço público do valor a ser pago a título de taxa. As comissões de méritos subsequentes poderão avaliar mais detidamente eventual impacto orçamentário financeiro da proposição, bem como a adequada satisfação do interesse coletivo e do interesse público. Como conclusão, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.195, de 2023. Esse é o meu parecer, presidente. A presidência informa que, sobre a mesa, há duas propostas de emenda apresentadas pelo deputado doutor Jean Freire e receberam o número 1 e 2, da qual eu faço a leitura. Proposta de emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº 1.195, de 2023. Acrescente-se ao artigo 2º, parágrafo 2º, transformando-se seu parágrafo único em parágrafo 1º. Artigo 2º, parágrafo 2º. A pessoa jurídica de direito privado ou público terá a suspensão definitiva do seu credenciamento mediante registro de cobrança indevida ou outra que não seja aquela prevista nos sub-itens 4.1, 4.2, 4.4 e 4.6 da tabela D. Proposta de emenda nº 2 ao Projeto de Lei nº 1.195, de 2023, também de autoria do deputado doutor Jean Freire. Desse a seguinte redação ao artigo 1º. Artigo 1º. O artigo 113 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar acrescido do parágrafo 9º, com a seguinte redação. Artigo 113, parágrafo 9º. Na hipótese em que o serviço de identificação veicular, que se trata de ato preparatório para o exercício regular do poder de polícia, for prestado por pessoa jurídica de direito público ou privado, credenciada pela Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito, 7º, o valor do preço público referente ao serviço deverá ser descontado do valor das taxas previstas nos sub-itens 4.1, 4.2, 4.4 e 4.6 da tabela D, observadas as condições previstas em regulamento. Inciso 1. Os valores das taxas previstas nos sub-itens 4.1, 4.2, 4.4 e 4.6 da tabela D, devem ser expostos em local visível e de fácil acesso para consulta de interessados. Inciso 2. A fiscalização do disposto neste artigo caberá aos serviços de proteção e defesa do consumidor municipal e estadual. Esta presidência informa que, nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, a discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive emendas. Solicito ao deputado Tiago Cota, relator da matéria, que emita a sua opinião contrária ou favorável sobre as propostas de emendas apresentadas. O parecer está em discussão. Em discussão, presidente, nossa observância é de forma contrária às duas propostas. A primeira proposta, nós justificamos o nosso entendimento por entender que as penalidades devem guardar consonância com a legislação federal atinente ao tema, como na resolução do CONTRAN nº 941, de 2022, e a Lei Federal nº 14.133, de 2021. E a segunda emenda proposta pelo caro, pelo nobre e amigo deputado Jean Freire, a análise da conveniência sobre a matéria pretendida se relaciona mais ao mérito e será melhor verificada pelas comissões de méritos subsequentes. E aqui faço uma ponderação que hoje nós teremos a reunião da Comissão de Transporte às 14 horas e já convocamos uma extraordinária para a Comissão de Transporte às 18 horas. E ao compromisso do nosso líder de governo, o deputado João Magalhães, ao qual também destaco a sua presença nessa comissão, e já o parabenizo pelo brilhante trabalho em prol de Minas Gerais. Não poderia Minas Gerais estar em melhores mãos para comandar os projetos relevantes para o nosso Estado nesta Casa. E ele, nosso líder de governo, deputado João Magalhães, já se prontificou no dia de hoje, mesmo antes da nossa comissão, fazendo contato comigo e dizendo que, no decorrer do dia, nós iremos aperfeiçoar o que for necessário para podermos dar celeridade à matéria e, se possível, votá-la ainda hoje na Comissão de Transporte. Ainda em discussão. Pela ordem, presidente. Quero parabenizar o líder de governo, João Magalhães, pela serenidade no projeto. Eu cheguei também, alguns anos atrás, a tentar fazer esse credenciamento, fiz investimentos e, infelizmente, foi suspenso. Esse prejuízo acaba se estendendo, não só para o empresário, mas também para toda a sua família. Eu tenho certeza que algumas pessoas venderam seus bens para acreditar nesse serviço. Nós estamos falando de uma terceirização que pode gerar 7 mil empregos, que vai arrecadar 52 milhões anuais de taxa. E gostaria de pedir também ao líder de governo que pudesse reconsiderar a parte que limita 16 blocos por vissoria e por empresa, para que nós não possamos ter grandes empresas majoritárias nos ramos de locação e possam realmente desnutrir os pequenos empresários. Essa é a grandeza que podemos fazer, principalmente, se ter um Estado tão grande territorialmente. Nós estamos falando de 853 municípios, principalmente vinculados à questão que sempre falo aqui, sobre as questões das identidades, a carteirinha de identidade. Hoje, nos municípios pequenos, é de forma humilhante que o cidadão tem que ir nas delegacias de polícia civil para fazer a identidade, sendo que em quase todos os municípios de Minas nós temos os cartórios civis, que poderiam estar emitindo essas carteiras de forma mais rápida, sem as pessoas precisarem ficar 5 horas da manhã na fila, dentro das delegacias, ocupando o trabalho do investigador que está ali fazendo carteirinha, sendo que ele podia estar na rua fazendo a vistoria do crime e penalizando os bandidos que nós temos em Minas. Outro ponto, João Magalhães, eu gostaria de pedir principalmente essa questão dos boxes, e também houve uma mudança do decreto que obriga a ter a necessidade de área de estacionamento. Muitos desses empresários fizeram os seus investimentos em galpões que estão prontos, sem ter essa necessidade de o galpão ter o ponto de estacionamento. Ele pode utilizar a rua, por isso que é importante a gente fazer essa descentralização do serviço, utilizando 16 boxes, para que a gente possa aumentar o número de empresários, ter mais pontos para fazer esse serviço e, principalmente, não trazer gargalos para alguns pontos específicos das cidades, principalmente na parte metropolitana e também de médias e pequenas cidades. Então, se o senhor puder considerar esses dois pontos, eu acho que seria importante e atenderia a grande parte desses empresários. Um outro ponto também que eu acho que eu tenho que parabenizar o deputado, que é líder de governo, na sua função de fazer a seriedade do projeto legislativo, de aprovar a lei para beneficiar vocês, mas a gente também sabe da dificuldade que vocês estão tendo, da questão da justificativa da integração do sistema do DETRAN com as ECVs. Que, na minha opinião, isso é uma forma para quebrar vocês, com toda sinceridade. Um ano, um ano, de um decreto já feito, agora falar que a dificuldade é questão sistêmica? Desculpe, mas isso é uma forma de dificultar e quebrar o pequeno empresário para que possa beneficiar alguém. Espero que isso seja resolvido da melhor forma, a forma mais rápida possível pelo governo do Estado e poder fazer que esse serviço de terceirização funcione da melhor forma. Se quer terceirizar, terceiriza da forma certa, de forma rápida, porque se discute que a eficiência é necessária na gestão pública, a gente está vendo uma incompetência, principalmente do DETRAN, nesse aspecto. Então, essas são as minhas considerações. Ainda em discussão. Para a discussão, presidente. Com a palavra o deputado doutor Jean Freire. Bem, senhor presidente, pegando a fala aqui do companheiro Tiago Cota, quando ele, ao falar das emendas que apresentei, eu me lembro da querida deputada, foi deputada nessa casa, Maria José Raulais em Freire. O deputado falou ao querido amigo, caro companheiro, doutor Jean Freire, mas, ela fala sempre quando disser o mas, você vê isso que vem depois. O deputado já havia me falado que há um acordo de dialogar e discutir nas outras audiências sobre a temática. O nosso interesse em colocar as emendas é que aumentar o poder de fiscalização e transparência sobre o fato. Quero parabenizar vocês, todos e todas, por estar aqui, que venham mais, para que essa pauta possa avançar. Porque, como diz muito bem o deputado aguerrido, grande companheiro que tem pautado pontos importantes aqui nessa casa, o Lucas Lasmar. A quem interessa? A quem interessa essa demora? A quem interessa tudo isso? Quando é para favorecer os grandes, como é definido as coisas? É mais rápido? Então, o nosso intuito é que o serviço seja prestado de qualidade, que favoreça a todos e todas, e sempre aumentando emprego e renda, principalmente para os pequenos, para quem mais precisa, para quem tem nessa função o ganho da sua família, que, na verdade, são os pequenos que mais criam emprego e renda nesse país e nesse Estado. Mas a visão, muitas vezes, é favorecer os grandes. Então, eu parabenizo também ao deputado Tiago Cota, que já havia falado aqui comigo, que há um acordo de dialogar e que você chegue a um entendimento. Muito obrigado. Mas, mesmo assim, eu peço aqui o apoio para as minhas emendas. Muito obrigado. Encerra-se a discussão. A presidência informa que vai submeter o parecer em votação, salvo propostas de emenda. Em votação, o parecer, salvo propostas de emenda. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. A presidência irá submeter agora as emendas 1 e 2 em votação, com o parecer pela rejeição do relator. Está em votação as emendas. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. os que as rejeitam se manifestem. as emendas foram rejeitadas. Passa-se a segunda fase da ordem do dia de discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Lembrando aos novos deputados que compõem esta comissão que nós vamos fazer a chamada em bloco por relator. Vamos iniciar aqui. Começamos com os projetos de relatoria do deputado Bruno Engler. Projeto de lei 814-2019, turno único, declara utilidade pública associação beneficente da comunidade rural Olhos d'Água, com sede do município de Medina, de autoria do deputado Duarte Bechir. Projeto de lei 787-2023, turno único, declara utilidade pública o Instituto Pelicano, com sede do município de Contagem, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Projeto de lei 914-2023, turno único, declara utilidade pública o Conselho de Segurança Pública de Paraopeba, com sede do município de Paraopeba, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior. Projeto de lei 961-2023, turno único, declara utilidade pública a Associação dos Pescadores e Aquicultores de Três Marias e adjacências, com sede do município de Três Maria, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Com a palavra, o deputado Bruno Engler. Senhor presidente, em relação aos PLs 814-2019, 787-2023 e 914-2023, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos projetos na forma apresentada. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Em relação ao PL 961-2023, eu apresento o requerimento de diligência ao autor. Vou falar com ele. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Vamos fazer a chamada dos projetos de relatoria do deputado doutor Jean Freire. Projeto de lei 2.875-2021, turno único. Declaro de utilidade pública o Instituto Solidariedade e Ação, INSA, concede no município de João Pinheiro, de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei 630-2023, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação Desportiva Barbacena Futebol Clube, de autoria do deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei 907-2023, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação das Indústrias Metalúrgicas de Cláudio, Azimec, de autoria do deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei 987-2023, turno único. Declaro de utilidade pública o Núcleo Apoio Institucional e Atendimento Social, concede no município de Divinópolis, de autoria da deputada Lohana. Projeto de lei 1003-2023, turno único. Declaro de utilidade pública a Federação das Empresas Júniores do Estado de Minas Gerais, concede no município de Belo Horizonte, de autoria da deputada Lohana. Com a palavra, o deputado doutor Jean Freire. Sr. Presidente, em relação ao PL 2875-2021, concluo pela utilidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Aos PL 630, 907, 987 e 1003, apresenta requerimento de diligência aos autores. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Agora vou fazer a chamada dos projetos de lei de relatoria do deputado Charles Santos. Projeto de lei 3.323-2021, turno único. Dá a denominação à ponte sobre o rio Paraopeba, no município de Brumadinho, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior. Projeto de lei 541-2023, turno único. Declara a utilidade pública, associação de proteção e assistência aos condenados, concedo o município de Almenara, de autoria do deputado Carlos Henrique. Projeto de lei 646-2023, turno único. Declara a utilidade pública, o Instituto Entre Irmãos, concedo o município de Juiz de Fora, de autoria do deputado Noraldino Júnior. Projeto de lei 693-2023, turno único. Declara a utilidade pública, associação Crescer, concedo o município de Uberlândia, de autoria do deputado Leonidio Bolsas. Com a palavra, o deputado Charles Santos. Obrigado, excelência. Em relação aos PLs 3.323-2021 e 693-2023, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Em relação aos 541 e 643, apresento requerimentos aos autores. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Faço a chamada dos projetos de lei de relatoria do deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei 3.875-2022, turno único, da denominação ao trecho rodoviário que especifica, de autoria do deputado professor Wendel Mesquita. Só esse. Com a palavra, deputado Lucas Lasmar. Proposição para o agente de lei 3.875-2022, da denominação do trecho rodoviário que especifica, autor, deputado professor Wendel Mesquita. Conclusão. Parecer pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade na forma do substitutivo número 1. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Faço agora a chamada dos projetos de lei de minha relatoria. Projeto de lei 3.949-2022, declaro a utilidade pública Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, Sabedoria e Amor, concedo o município de Canápolis, de autoria do deputado Raul Belém. Projeto de lei 3.967-2022, declaro a utilidade pública Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Colúmbia, concedo o município de Contagem, de autoria do deputado Celinho Citrocel. Projeto de lei 3.981-2022, da denominação à ponte sobre o Rio Piracicaba, localizada na rodovia MG123, no município de Rio Piracicaba, de autoria do deputado Gustavo Santana. Nos três projetos, eu estou concluindo pela jurisdicidade, constitucionalidade e legalidade dos projetos na forma apresentada. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Faço agora a chamada dos projetos de lei de relatoria do deputado Tiago Cota. Projeto de lei 717-2023, turno único. Declaro a utilidade pública Associação Balaio de Arte e Cultura, concedo do município de Patos de Minas, de autoria da deputada Lúdia Falcão. Projeto de lei 779-2023, turno único. Declaro a utilidade pública Associação Saberes e Sabores Culturais de Rubim, concedo do município de Rubim, de autoria do deputado Tito Torres. Projeto de lei 811-2023, turno único. Declaro a utilidade pública Associação Pró-Melhoramento da Comunidade de Santa Cruz de Datas, concedo do município de Datas, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior. Projeto de lei 812-2023, turno único. Dá a denominação à passarela que especifica, de autoria do deputado Fábio Avelar. Com a palavra, o deputado Tiago Cota. Presidente, projeto de lei 717-2023 e o projeto de lei 811-2023 apresentam requerimento de diligência ao autor. Projeto de lei 779-2023 concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Projeto de lei 812-2023 apresenta o requerimento de diligência a SEGOV. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Os pareceres estão em discussão. Não havendo discussão, os pareceres estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres estão aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.